Você cai muito. Nossa, ele cai. Caiu no palco, caiu na televisão, no Legendários. Foi, cara. É o quê? É álcool mesmo, né? Não. O pior é que não. O que que é? O pior é que não, né? O pior é que não. Mas porque você é estabanado, né? Eu acho que com álcool o cara não tem equilíbrio. Aí você consegue, né? Cara, eu não sei o que acontece. Desde pequeno eu sou meio azarado assim. Eu tô aqui conversando, pá, derrubo todas essas canecas aqui numa vez. É azarado ou é coordenação motora? Aí eu já não sei. Eu já derrubei caneca na Gretchen, entrevistado meu. Então eu entendo um pouco o que você tá falando. Eu fiz assim, pá, pá, vou no capital inicial. Foi. Por isso que o Mion me deu esse aqui, que daí, ó. Agora eu já tô, voltei aqui pra condicional, já tô melhor. Mas esse aqui, ó, você tenta derrubar, não cai, ó. Ah. O que é? Parece que eu tô falando aqui. Ah, Thiago! Ih, foi. Não, por isso que eu já trofei esse. Cara, mas caí assim. Tava indo bem. É. Acho que... Mas já caiu no palco? No palco, eu caí no palco. Na gravação do DVD do Loop 360, que é um DVD da... Da FS. Da FS do nosso escritório, né? Aham. Com todos os artistas. E o camarim era... Como o palco era redondo, fez o camarim embaixo do palco. Ah. No meio do palco? No meio do palco, embaixo. Então tinha uma escada aqui e uma escada aqui. Do outro lado, assim. Uma de cada lado pra subir o palco. Aqui era buraco e aqui era buraco. Ah. Era 3 metros de altura o palco. Pô, você machucou muito. Cara, sorte que tinha um cinegrafista embaixo. Não do cinegrafista, né? Cara, foi muito legal, cara. Só se tua. Porque, cara, eu pisei assim, ó. Foi pânico. E ele caindo na escada, assim, ó. Pei, 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 pei. Na escada, gente. Tutu, tutu, tutu. Meu. Não. E essa aqui parou em cima. E eu fiquei assim, ó. Eu falei, perdi meu parceiro. Agora pegou a cadeira só. Perdi outro Tiago. Perdi outro Tiago. Liga pra agência dos Tiago e chama outra. Isso aí tem imagem, cara. Tem imagem disso? Não, tem imagem. Ah, vamos botar essa imagem agora pra gente ver. E assim, ó. E na hora que ele some no palco, você faz essa cara e depois volta? O que acontece? Não, cara. Parece que ele tava saindo do palco. O que acontece na escada, fica na escada, né? Eu quase morri. Não, eu achei que tivesse... Gente, vocês não estão entendendo o jeito que foi. E eu caindo lá embaixo, assim. Gente, ele caindo assim. Eu falei, meu Deus. Eu tenho certeza que tinha quebrado a coluna, alguma coisa que ia morrer. Sei lá, alguma coisa séria. Eu tinha certeza que tinha acontecido. Eu fiquei em pânico mesmo. Hoje eu dou risada, mas foi muito pânico.